Como anunciado durante a semana, Gaspar agora conta com um mapa de cota de enchente. Basicamente, após um estudo detalhado, o monitoramento do nível do rio e das chuvas na região está disponível em tempo real para que a população da cidade possa acompanhar. O site e o aplicativo foram lançados no dia 19 e já estão funcionando. Basta acessar o link e conferir todo o estudo realizado em 2019 com o histórico das ruas de Gaspar, mapa da inundação, locais mais atingidos e também meios de comunicação com a Defesa Civil.